Localiza Semi-Novos, um mundo de carro para vocês, todos com procedência. Olha, Semi-Novos, com garantia, com tudo que você precisa falar nisso, as ofertas para você. Logan Expression 1.0 High Flex 2012, pintura desse carro está impecável, painel, pneu, está saindo por R$ 25.900. Agora Sandero Expression 1.6 High Torque, um mega motorzão, High Torque 2012, saindo por R$ 29.390. Novo Uno Vivace 1.0 Flex, completo 2012, carro mega econômico R$ 25.490. Localiza Semi-Novos, Celta LT 1.0 Flex, completo 2012, super econômico também, o preço abaixou R$ 25.490. Aberto aos domingos, aceita o consórcio, vem para a Localiza, eles não vão perder negócio. Se dá uma entradinha, em até 10 vezes sem juros, nos cartões de crédito, isso que é muito legal. Viabilizam a troca do seu veículo usado e a melhor avaliação do mercado. Taxa de financiamento 0,99 ao mês, endereço Avenida Paulo Facine 267, do lado da Ponte Saiada. Telefone 2229-1775, vem que é show!